Olá, meus amores! Hoje eu vim trazendo aqui três ervas que combatem células cancerígenas. Você que está com nódulos, tumores, cistos, você que está com hemorroidas, você que está com a próstata inflamada, a próstata está crescida, que está gripado, resfriado, que tem razia, gastrite, que está com pneumonia. São três ervas juntas que têm um resultado excelente, que limpam os seus pulmões e combate todas as inflamações que você tiver no seu corpo neste momento. Se você tiver com dois inflamações no corpo, zumbido no ouvido, dor de ouvido, dor de cabeça, cólicas, cólicas intestinais, cólicas menstruais, acaba com febre, é um excelente remédio natural e é simples e é fácil de fazer. Você vai tomar em forma de suco, eu vou ensinar como você vai tomar nos dias, a maneira que você vai tomar e o horário que você vai tomar todos os dias. Hoje eu estou falando da erva pulmonária, que é essa aqui, conhecida também como a erva peixinho, tá? Você vai trabalhar com ela hoje. A outra é a manjericão, tanto faz manjericão branco como manjericão roxo. Vou deixar aqui tudo o nome científico para você. E a outra é a erva mastruz, conhecida por muita gente como erva de Santa Maria, tá? Você que tem aí o quintal Santa Maria, é ela mesma. Se você tiver as folhas grandes, você vai usar três folhas. Foi com essa aqui que está na foto, três folhas. Se for com as minhas, os pés aqui de casa estão novinhos ainda, então não estão pequenas. Então, se for com as minhas, você vai pegar cinco folhinhas. Agora, se for folhas grandes, três folhas. O manjericão também estiver igual o meu ainda, você também vai pegar mais cinco, seis folhinhas de manjericão. Agora, se tiver folhas maiores, pegue três a quatro folhas. A erva peixinho, a mesma coisa. Se você tiver grande, você pega três folhas. Se tiver menores, igual as minhas, pega quatro folhinhas. Você vai usar quatro folhinhas de erva peixinho, cinco folhinhas pequenas, pequenas de mastruz ou erva de Santa Maria, ou coisas comuns com mastruços também, tá? É esta erva aqui, vou deixar tudo para você na descrição. E o manjericão, você vai usar, se for pequenininho, mas cinco ou seis folhinhas. Você vai fazer o suco para você tomar. Vou te explicar daqui a pouquinho como você vai tomar e o horário. Então, você passa no seu indicador, quatro folhas médias, igual a minha, e se for grandes, três. A erva de Santa Maria, lava tudo, tem lavadinho, tá? As minhas estão todas molhadas, que eu acabei de lavar. A erva de Santa Maria, eu vou colocar cinco, porque as minhas estão pequenas. Se a sua está grande, coloca três. Quem não tiver verdes, você encontra elógico-naturais desidratadas. Então, você pode desistir com o chá, eu ensino no vídeo, vou deixar esse vídeo virar a descrição para você, se você vai fazer o chá, com o pó tomar verde. Com verdes, assim, o resultado vai ser mais rápido. Se você tem bronquite, está dando crise aí direto de bronquite, vai acabar. É um excelente remédio doutorado que combate a asma, bronquite, pneumonia, limpa o pulmão, limpa o sangue, purifica o sangue. Se você está com colesterol alto, triglicerídeos altos, limpa o seu sangue, purifica o sangue, limpa o fígado, o estômago, os pulmões, fortalece o coração e as nossas células são regeneradas. Se você está com células cancerígenas, com certeza vai combater e vai ser regenerado, tá bom? Você vai colocar aí, como eu estou colocando aqui, mais ou menos uns 120 mil de água, mais ou menos isso. O copo aqui é 200, então mais ou menos isso. Você pode colocar a quantidade de água que você quiser, se você gosta de tomar muito, então coloca mais. Se você gosta de tomar menos líquido, então coloca menos, coloca de 100 ml, 100 ml, tá bom? Vamos bater, deixa bater bem batido, porque você não vai coar. Entendeu? Como já disse, não coe, tá bom? Só se você tiver o estômago muito fraco, aí você precisa de coar mesmo, porque você não consegue tomar, então você coa, tá bom? Mas de preferência, não coe. Fica amargo? Fica forte? Fica. Mas vai te trazer o resultado que você precisa. Se você tem alguma bactéria no estômago também, inclusive a capimole também, você vai ter a cura através dessa erva. São três ervas aqui excelentes. Se você está com o seu corpo inflamado agora, com todos e em tudo que é lugar, toma este suco. Você vai tomar por 21 dias seguidos, você vai levantar, vai tomar o seu café normalmente, vai deixar passar uns 40 minutos, no máximo uma hora, de meia hora a uma hora. Bom, assim, 40, 45 minutos, aí você vai tomar o seu suco, tá? Todos os dias, durante 21 dias. No primeiro dia que você tomar, quando fizer 24 horas, você já vai sentir um alívio no seu corpo. Você vai sentir menos dores. Se você está sentindo muitas dores, você já vai ver que a dor começou a diminuir. A partir do terceiro dia, ela já vai sumindo. Pode ter certeza disso. Mas mesmo assim, se tem alguma semana, você vê que não está sentindo mais dor nenhuma, continue os 21 dias. Não pare não, tá? Você encontra essas ervas para comprar desidratadas em lojas prontas naturais. Você encontra elas verdes na feira. Toda feira, todo lugar que tem feira. No Brasil, todo tem feira e tudo tem lugar. Todo lugar que tem feira tem uma lojinha, uma barraquinha que vende plantas. Se você chegar e não tiver nenhuma dessas três ervas, é só você encomendar a pessoa. Eu fiz isso, cheguei aqui no Brasil, fui na feira, encomendei a senhora que vende plantas. Ela trouxe tudo para mim. Já tenho tudo plantado em casa de plantas que eu queria ter. Então, é fácil de conseguir. Aqui no Brasil, pra saber, nós temos tudo. É só encomendar na feira e plantar no vazio e você tem em casa. Eu plantei e já está tudo crescendo, tá bom? É um conselho que eu te dou. Tenha em casa, mesmo que você morre em apartamento, plante. Se você tem alguma dessas doenças que eu falei, use todos os dias, durante 21 dias. E se depois precisar para outra coisa, você vai ter ali também, no seu que está, na sua varana, tá bom? Daí a minha dica de hoje para você. São três ervas sagradas, abençoadas por Deus. E com certeza, se você tiver com tumores aí, com cistos, com novos, vai desaparecer. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por ter assistido mais todos os meus vídeos. Espero que tenham gostado de mais uma dica de hoje que eu trouxe para você. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Estou de volta hoje com um chá simples e fácil, que com certeza você tem ou na sua casa ou no seu quintal, porque é fácil de encontrar. São duas ervas. Essas duas ervas aqui se tornam potentes juntas. Ela combate ansiedade, estresse, depressão. Se você está com o peito doendo, angustiado, sentindo até mal, achando que vai ter que dar uma tacardia com alguma coisa, é um excelente remédio natural para você. Se você está com a pressão alta, também é um excelente remédio natural para acalmar, para controlar a sua pressão. E quem está com ela normal, poderá tomar sem medo, porque ela não faz cair do jeito que você venha a desmaiar, não. Ela regula, porque ela acalma. Ela é um excelente calmante natural. Então, ela acalma os seus nervos e equilibra o seu corpo. Com isso, a sua pressão fica normal. E também, se você está com tosse, com gripe, com resfriados, com vermes, é um excelente remédio para combater vermes. Com o estômago inchado, se a sua barriga está inchada, está tudo dolorido, aonde bate, dói, está com prisão de ventre, com gases, está aí. São duas ervas simples que vão curar o seu estômago hoje, através desse pequeno chá que você vai tomar no seu dia a dia. Ele também combate dores de cabeça. Se você está com dor nos nervos, nos músculos, está tudo dolorido. Aonde você coloca a mão assim, está tudo dolorido, está sentindo o corpo todo dolorido, está aí um excelente remédio natural. E também estimula o seu sistema imunológico. Com isso, fortalecendo o seu sistema imunológico, aumenta a sua imunidade. Hoje eu estou falando de hortelã. Hortelãzinho de horta e erva doce. Erva doce não é funcho, tá gente? Erva doce. Erva doce é essa sementinha pequenininha aqui, eu vou colocar a câmera pertinho para você ver. E o pé de erva doce é esse aqui, da flor branca. Erva doce tem a flor branca. O funcho é esse aqui, tem a flor amarela. É uma outra planta, uma outra erva. Esse grávida não deve tomar. Agora, erva doce, essa da florzinha branca, essa você pode tomar. Pode tomar grávidas. E mulheres também de idades, a partir de 70, 80, 90, 100 anos. Está me ouvindo? Agora é um chazinho que você pode tomar. Se você tem uma mamãe que está aí, uma vovó que está precisando de um chá e tem medo de dar qualquer erva, este chá aqui você pode dar. Chá de erva doce com chá de hortelã, porque não vai fazer mal algum. Pelo contrário, só vai trazer benefícios ao seu corpo. Para quem não conhece o hortelãzinho de horta, é este aqui. Seu nome científico é este. Não é o hortelã pimenta, é o hortelãzinho de horta. E nosso hortelãzinho, nosso nome de menta, é este aqui. O nome científico dele é este. E a erva doce, o nome científico é este aqui. Eu vou te ensinar como você vai fazer o chá agora. Qualquer pessoa pode tomar esse chá. Crianças, mulheres grávidas, pessoas de idade, pode tomar normalmente. Eu tomei em toda a minha gravidez. Eu tive dois filhos e todas as vezes. Eu tomei normalmente, sempre, porque é um excelente calmante. Então, se você é agitado, está aí um excelente remédio atual para você. Se você está grávida, com a pressão alta e está muito agitado, este é o remédio indicado para você. Você vai colocar apenas meio litro de água para ferver no seu fogão. Ou na sua chaleira. Se o seu hortelã estiver com folhas verdes, igual a minha aqui, você vai colocar duas, tá? Se a folhinha estiver assim, mais ou menos assim, olha. Duas a três. Não precisa mais do que isso, tá? Não precisa. E se quiser pegar um pedacinho do galinho e colocar dentro também, não tem problema não, pode colocar. Mas não precisa ser mais do que três folhinhas de hortelã. E as sementinhas de erva doce, também você vai colocar junto, por quê? Elas são sequinhas, mas são sementes. Precise ferver um pouquinho. Então, eu vou deixar ferver cinco minutinhas junto com as folhas, tá? Uma colher de sopa de erva doce. Porque só vai ser uma dose no dia. E três folhinhas de hortelã. Aí você vai ligar a sua chaleira ou o seu fogão aí, você anda com o seu fogão e deixar ferver por cinco minutos. Depois que começar a ferver, é que você vai contar cinco minutinhos, tá bom, né? Desde o momento que liga, não. Começou a ferver, marca aí cinco minutinhos, aí desliga o fogo. Então, deixa ferver, daqui a pouco eu volto com você. Ferveu cinco minutinhos, desliga o fogão ou desliga a sua chaleira e deixa esfriar. Então, assim que esfriar, eu volto com você. Você que vai usar o hortelã desidratado, que não tem o hortelã verde, para fazer o chá como eu fiz, vai colocar uma colher de sopa de hortelã desidratado, tá bom? É uma de hortelã e a outra de erva doce. Agora, se for o hortelã verde como eu fiz, aí é as três folhinhas como eu coloquei, tá bom? É só você coar o chá e tomar esse chá pela manhã. Você pode tomar todos os dias, pela manhã, todos os dias. Não precisa ter seado em quantos dias, 15 dias, todos os dias, não faz mal algum. E não precisa ser em jejum. Se você quiser tomar em jejum, você quer acordar, quer tomar o chá, não quer comer nada, não tem costume de comer, pode tomar também. Mas não é obrigado, não precisa de ser em jejum. Você pode tomar o seu café normalmente e depois do seu café, você passar um tempinho e tomar o seu chá. Do jeito que você tome no período da manhã. O máximo aí, uma hora, uma hora e meia que você tenha acordado, tá bom? Este chá é um excelente analgésico natural, é um excelente undiflamatório natural. Então, se você estava com dores, saiba que este chá vai já aliviar suas dores imediatamente. Ou seja, com for a dor de cabeça, nos nervos, no corpo, imediatamente. Se você tomar o chá, em poucos minutos, você vai sentir alívio no seu corpo, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais todos os meus vídeos. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.